Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui em minha casa, mais precisamente no meu quarto. Eu hoje vim gravar um vídeo assim muito descontraído porque eu queria falar convosco sobre o meu último trimestre de gravidez. Eu acho que é importante partilharmos estas coisas. Não tenho aqui nem o tripé, nem a luz, por isso é que a qualidade não está grande coisa, mas... Como podem ver, eu já preparei aqui umas coisitas no meu quarto. Ali atrás tenho já o Next to Me preparado porque assim que a Madalena chegar vai ficar aqui no meu quarto. Mas pronto, basicamente eu vim partilhar a minha experiência deste último trimestre. E neste último trimestre tem sido mais complicado. Tenho estado, como já vos disse, a adorar estar grávida. É incrível vermos que temos um ser dentro de nós a crescer de semana para semana porque nota-se imensa diferença. Eu pelo menos noto na minha barriga diferenças quase de semana para semana. Por isso é mesmo giro sentir que temos aqui o nosso bebê a crescer dentro de nós. É incrível. Portanto, a partir do sétimo mês, eu no sétimo mês ainda me senti super bem. Mas confesso que agora neste oitavo, quer dizer, agora estou entrando no nono mês e no último, estou nestas 36 semanas, vou fazer 37 semanas no domingo. Devo confessar que já não é assim tão agradável, mas é só a única fase em que eu não estou a gostar porque até agora senti-me sempre bem, sempre bonita, sempre com vontade de fazer coisas e ainda tenho vontade de fazer coisas. Só que começo a entrar naquela fase em que sinto que não consigo fazer quase nada porque basicamente, imaginem, faço alguma coisa e fico com fome e com sonho. Outra coisa que eu tenho sentido agora neste último mês é sinto-me feia. Eu não sei se há mais grávidas assim no último mês de gestação. Sinto-me cheia, grande, volumosa. Comprei agora um dos vestidos. Três vestidos da Natura, por acaso. Muito gires. Aliás, vou ter que ir trocar dois porque comprei o L e o XL a achar que estava mesmo a popota. Eu sinto-me a popota neste momento. Não me sinto bonita. E depois, como o meu cabelo já não está grande, também sinto falta do meu cabelo. Sinto falta de antes. Imaginem o ano passado. Sinto falta de mim própria o ano passado. Não sei explicar. É a parte negativa de estar no último mês. E depois vem a parte positiva de estarmos no último mês. A parte positiva de estarmos no último mês é o facto de nós queremos muito conhecer a nossa filha, Madalena, no meu caso, não é? Em esta última fase, em que nós nos sentimos feias, grandes, gordas, sentimos-nos a popota, mas ao mesmo tempo, e só nós é que achamos isso, porque toda a gente à minha volta diz Ah, está-se tão bem, não sei o quê. Pronto. Eu acho que as pessoas dizem isso um bocado para serem queridas. E eu até percebo e agradeço. Agradeço mesmo. Que medo. Eu vou ter uma criança a chamar-me mãe. Quer dizer, primeiro vou ter um bebê a chorar duas em duas horas, e eu sem saber o que é que é de fazer à minha vida. Porque, basicamente, ninguém sabe o que fazer. Quando eles já comem, já dormiram, têm a frala limpa e choram. Já toda a gente não disse que isso vai acontecer. E então, a pessoa começa a ficar assim um bocado ansiosa para este momento da verdade. E começa a ficar assim a pensar, Oh meu Deus, oh meu Deus, onde é que eu me fui meter? Também não é assim tão radical, mas... A pessoa começa a pensar mais na live. E a pensar... Fogo, vou mesmo ser mãe. Outra coisa em que eu comecei a pensar foi... A minha mãe já fez todo este processo comigo. Já pensaram nisso? As nossas mães já fizeram um monte de coisas por nós. E eu agora começo a perceber isso, daquela cena... Ai, eu carreguei-te nove meses na barriga. É verdade. É mesmo verdade. Nove meses na barriga. Os primeiros três meses sem dormir e os anos todos os seguintes, em que nós não demos valor às nossas mães, como devíamos ter dado. E agora começa a cair a ficha. Já e tal. A minha mãe já fez isto por mim. E pronto. E por esse lado também é positivo. Nós começamos a dar mais valor às nossas mães, aos nossos pais. Desta semana, o primeiro CTG. Eu não fazia ideia o que era o CTG. Mas basicamente, nós ficamos meia hora deitadas numa cadeirinha a ouvir o coração da criança. E cada vez que a criança se mexe, temos que agarrar num botão para dizer que ela se mexeu. Olha, foi um momento muito emotivo. Foi muito bonito. Está tudo bem com ela. Ela já tem 3,2 kg, aproximadamente. Por isso está a ficar bem grandona. Ainda só vemos nestas 36 semanas. Portanto, faltam 4 semanas até que ela saia. Eu acho que ela vai nascer antes do tempo. Não sei. É um feeling que eu tenho. Agora, já temos o quarto dela. É um bocadinho mais avançado. Já temos... Mas também é um bocadinho diferente esta história do quarto. Há toda uma pressão à volta do quarto. Porque o quarto tem que estar pronto. Mas, na verdade, ela não vai dormir no quarto nos primeiros tempos. Nos primeiros 6 meses, ela vai dormir aqui no Next to Me. Porque é o mais prático. E além de ser mais prático, também é o recomendado pelos pediatras que eles fiquem no quarto até 6 meses. E quem conseguir, até 1 ano. Portanto, esta pressão toda com o quarto... I don't know. Agora, também quero-vos contar um bocado dos meus desejos. Eu, por incrível que pareça, não tenho assim tanta vontade de comer doces. Eu adoro comer doces, assim como também já gostava antes. Tipo, chocolates. E iogurtes. Gosto de pedir chocolates, selados. Essas coisas todas, que toda a gente gosta de comer. Eu sempre adorei comer. E continuo a adorar. Mas, vem agora o pior. Não o pior. Mas o meu desejo. Eu sempre que tenho fome, como alface. Eu passo a vida a comer alface. E não é uma alface qualquer. Eu como salada. Aquela do pingo doce, já preparada. E, antes que venha toda a gente dizer. Ai, a salada e não sei o quê. Eu sou imuna à toxoplasmosa. Posso comer salada, carne crua. Posso comer tudo. Tudo também não. Pronto. Os cuidados normais. Não vou, propriamente, comer sítios duvidosos. Não é? Mas, pronto. A salada que eu como é a salada preparada do pingo doce. A lentejana. Não é a ibérica que é com rúcula. É a lentejana que é com coentro. Por exemplo, agora, está-me a apetecer ir comer um bocado dessa salada. Eu acordo de manhã e como salada. Eu, a seguir, a meio da manhã, como salada. Ou lanche. Antes do jantar, depois do jantar. Eu estou sempre com fome e estou sempre a comer salada. Outra coisa que eu também adoro comer é cenoura crua. Eu amo. Parece que corri a maratona, mas é que eu já não tenho posição. Estão a ver? Isto é a minha barriga. Já não sei o que fazer. Eu não tenho posição. Falta-me ainda fazer uma aula de maternidade. Ainda não a fiz. Tenho que fazer ASAP. Tenho que tratar também do seguro de saúde. É muita coisa para tratar. Ter o bebê nos Lusíadas, como eu já vos tinha disse, amo a minha médica. A doutora Cristina Barabosa. Recomendo. Recomendo a toda a gente. É uma querida. Adoro-a. 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 Aquilo que eu acho que é importante também falarmos. Há uma coisa muito importante. É muito importante, mas é importante. E com a qual as mulheres se preocupam é com as modificações do corpo. Com as estrias e não sei o quê. Até agora não tenho nenhuma estria. Põem todos os dias creme de manhã e à noite. Vão intercalando com vários. Não me perguntem qual é o que eu uso. Mas o meu preferido até agora é o da Barral. Porque ele é bem grosso. E depois até acaba por secar rápido. Já usei o da Barral. Eu serine. O Bio Oil. Sei lá. Vou intercalando sempre. Eu adormeço super bem. Eu adormeço na sala. Obviamente. A ver televisão depois do jantar. É assim. Sempre que eu acabo de comer alguma coisa. Tipo depois do almoço. Depois do lanche. Depois do jantar. Dá a fraqueza. E a pessoa precisa de dormir. Não é nada a fazer. É uma necessidade constante. De repente estamos assim. E isto começa a ficar pesado. Tipo persiana. Está bem? E vocês. Começam. Está bem? Este último trimestre tem sido altos e baixos. Já adorei. Já desgostei. E agora só quero que nasça. Começo a perceber esta pressão. Que a maior parte das pessoas me diziam. Ah! No último mês. Quero ver. Porque eu sempre disse. Ai está a passar tão rápido. A gravidinha está a ser mesmo rápido. Este último mês acho que demora bem o tempo a passar. E foi este. Assim um pequeno vídeo de desabafo. Sobre o meu último trimestre. Eu não sei o que é que vocês acharam disto. Mas isto está basicamente sem cortes. Eu não vou cortar quase nada do que aqui está. Porque senão perdo a essência do vídeo. Este é o meu quarto. Eu não sei se vocês já tinham visto o meu quarto. Ou não. Mas é de noite. São o quê? São 21h27. Este é o meu lado de cá. Como podem ver. Ali tem os meus roupeiros. Aquela porta. Estão a ver esta porta aqui? Esta? Esta. Esta. Se repararem. Não está bem fechada. Porque o Gui nunca fecha bem as portas. Eu não entendo porquê. Mas ele nunca fecha bem a porta. Ai malta. Com esta me vou. Eu espero que este vídeo não tenha sido seca. É um bocado random. Mas a verdade é que. Eu acho que. É isto que eu gosto mais de fazer. Há muita gente que. Que fala sobre a regularidade do YouTube. E ai não fazes muitos vídeos. E não sei o quê. Se ainda é do YouTube. É a pessoa partilhar aquilo que quer. Quando quer. Como quer. E. Chegar até vocês com alguma coisa a dizer. Porque senão as coisas ficam muito loucas. E é isto que eu quero partilhar convosco. Por isso. Independentemente do cenário. É real. Porque também tem estado a ver umas coisas. E sobre. Sobre. As redes sociais. E o facto de deprimir algumas pessoas. Porque nós mostramos um lifestyle espetacular. E nem tudo na nossa vida é espetacular. Aliás na minha vida. Nem tudo é espetacular. Mesmo. Ai. Mas as vezes que me sinto super estressada. Ai. Mas as vezes que me sinto triste. Ai. Mas as vezes que me sinto sozinha. Ai. Mas as vezes que me sinto super feliz. Mas como todas as pessoas. Na vida. Só que a questão é que nós. Acabamos. Nós influenciadoras. Youtubers. Do whatever. Acabamos por querer passar sempre uma mensagem positiva. Para esse lado. E acabamos sempre por querer inspirar-vos. Portanto. Não vamos. Para aqui. Para os vídeos. E não sei o que. Dizer coisas que. Que são negativas. Que não. Que não. Não. Não vos. Vocês já têm o vosso dia. E se calhar. Não vos apetece estar a ouvir as desgraças dos outros. Estão a perceber? E então. Acabamos por partilhar só o lado mais positivo da nossa vida. Pronto. E este vídeo é também um mix. Que é para vos fazer ver que. Eu adorei estar grávida. Até agora. Mas agora não estou a gostar nada. Já está com aquela saia. E acho que é importante também. Passar essa mensagem. Pronto malta. Eu já me tinha despedido há bocado. Mas volto a despedir-me. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado deste vídeo. Já sabem. Não se esqueçam de fazer like. Subscrever o canal. E voltamos a ver-nos. No próximo vídeo. Por isso. Um grande beijinho a todos. Subscrevam. Já sabem. Sigam no Instagram. Porque é lá de certezinha absoluta que eu vou anunciar o nascimento da Madalena. Quando a Madalena nasceu também. Uma falda. Comprei a minha revista à Maria Vaidosa. Já saiu. É verdade. Vou fazer um... Tenho que fazer um mini vídeo. Para que vocês possam ver um bocadinho do backstage. E é isto. Um grande beijinho a todos. E vemos-nos no próximo vídeo. Beijinhos. Tchau. Tchau.